Bom dia meu povo, mais um vlog por aqui, tô até meio rouco, cara amassada, acordei agora Hoje tenho um dentista cedo hoje, meu Deus, ó o barulhinho, ó o barulhinho Do cafezinho ali ó, do canto pra fazer E essa galerinha aqui acordou junto comigo agora, cadê a Sky? Tô com chono papai, tô com chono, tô com chono, muito chono, cadê o dentinho? Cadê o dentinho, cadê o dentinho? Também tá com chono E pensa no frio gente, 3 graus Meu Deus, tá muito frio Mas vamos que vamos, fazer um cafezinho agora, tomar aí Aprenda a mente, acorda E vamos começar o nosso dia, bom dia a todos e vamos que vamos Ó o menino, chorão aqui ó Olha quem acordou, alegria, alegria, galera Pula Sky Daí a Lari dorme a noite inteira? Bom dia, dormiu Bom dia, bom dia? Ah, eu vou lá agora pra dentista amor Deseje-me sorte Tchau, tchau Ó o foco dessa menina aqui Hum, que bonitinha Todo dia Parabéns, hein E aí Sky veio trazer a bolinha Cadê a bolinha, Sky? Mostra Ontem eu tava jogando bolinha pra ela E ela agora veio pegar a bolinha e trazer pra eu jogar Daqui, vou jogar pra você Vem aqui Daqui, meu amor Daqui, lá, lá Foi Pega lá Isso aí, minha menina bonita Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, vlog Agora sim, consigo falar um oi pra vocês Que hora que o Fábio me filmou Eu tava tipo Terra Marte Tava acordando Acabei de fazer meu hipopressivo E vou fazer sabe o que? Um cardio No frio de 5 graus que amanheceu hoje Por quê? Porque não terei outro momento durante o dia Então vou aproveitar Que Larissa ainda está dormindo Que ainda é 8 e pouquinho da manhã E vou fazer meus 40 minutinhos de bike Agora Com que coragem eu vou Tirar meu pijama quentinho E colocar uma roupa de treino? Não sei Mas Só sei que eu vou Já tô aqui com a minha skin fitness Por mais que não pareça Porque estou com a mesma blusa Ó Ai, câmera Ai, agora eu vou Ajustar o banco da bike Que o Fábio fez bike ontem Ai, tá muito alto pra mim E vamos conversar, né? Porque tá frio Gente 5 graus 5 graus O que que eu tô fazendo aqui? Meu povo Já cheguei ao dentista Já fiz o escanamento dentro lá Faltam uns detalhezinhos Cheguei em casa Como que essa turma tá? Cadê essa galerinha Que não sai da cama? Vamos, meu povo Na verdade, eu saí da cama Eu fiz cardio Também café da manhã Só que Ai, a Larissa acordou assim Eu falei Oxe, amiguinho, né? Oxe, amiguinho Eu tô aqui até agora Até agora, né? Ô, o Itabomba Com aquele biquininho, amor? Olha lá Tem sol Não, peraí Quer ver quantos graus tá agora? Deixa eu mostrar Eu saí lá do centro Nossa, o que já Esquentou um pouco, tá? 11 graus, hein? 11 graus É Eu acordei com 5 graus Mas tá um vento lá fora É um vento Eu também já acordei com 5 graus Mas, gente Em minha defesa De estar nessa cama ainda O meu pé não esquenta Cara, o meu pé tá muito gelado E eu tô debaixo das cobertas Olha isso aqui Ó, pésão lá Tá gelado Tá gelado Filha, seu pé tá quentinho? Tá Ó, o Itabomba tá gelado O meu pé tá só quentinho Gostoso Mas sério, tá muito Muito frio Porém, vai ser igual A semana que tava frio Que eu acho que eu comecei a gravar Numa semana que tava bem frio aqui pra vocês Ficam os dias frios Aí a partir de Quinta pra sexta Começa a esquentar de volta Ou seja Haja saúde que aguente Essa oscilação de temperatura, né? Porém Ai, os dias de frio Estão contados de volta E quem que é a companheirinha da mãe Que tá aqui na cama? Gente, eu falei pra vocês Que Bento não sobe a escada sozinho, né? Então ele acaba ficando lá embaixo Tadinho A Sky, quando a gente deixa O portãozinho da escada aberta Ela já sobe aqui com a gente O Bento tem que buscar Aí a gente fica com preguiça De ir lá buscar ele Então Ele não sobe Não desce a escada De jeito nenhum Ele se treme todo Ele tem medo Já a Sky é destemida Sobe e desce Onde dá, né? Negócio do ódio Olha que linda Ela na câmera Meu, olha Até no céu da boca dela Tem umas manchinhas pretas Vocês viram E é assim, né? Eu quero passar o negócio nessa cara Já era pra eu estar maquiada, inclusive Porque agora são Dez pras onze E a gente tem nutri duas horas da tarde E é longe, sabe? Então a gente tem que sair Com uma hora de antecedência Ai, Larissa, hoje Não vai pra escola Vou deixar ela com a minha mãe Que tá aqui em casa E vai ficar com a Lari pra mim Hoje é tarde Pra gente poder ir na Nutri Porque tá muito frio E na escola da Lari A entrada e a saída São muito geladas Tem um vento muito encarado E gente, eu não sei Eu sou aquela mãe Nutella Que tem dó de mandar no frio Que me preocupo, entendeu? Sou assim Julguem-me Julguem-me Ai, mãe que tá tão frio Amigos e amigas Agora reagir Passei um negócio aí na cara Hoje eu fui de protetor solar Em stick Esse aqui, ó Da Oli Que eu gosto muito Ele é em bastão Ele tem FPS 95 Não sei se é tudo isso Na verdade, né? Que eu acho que tem um limite De FPS pra pele Que funciona Amo esse protetor solar De bastão também Ai, apliquei por cima Corretivo, né? De praxe E esse protetor solar aqui Da EPSOL Fator 50 Que é um pó Máscara de cílios Bronzerzinho E tá pronto, entendeu? Tá pronto Acho que eu vou só fazer um Uma coisa nas pontas Desse cabelo Hoje que não amanheceu Muito bom Sabe? Eu vou passar tipo Um beguelizinho nas pontas E é isso E vocês não sabem Da maior Da maior não, né? Do que acontece na Nutri A gente coloca biquíni Pra fazer medidas Pra tirar foto Torcendo pro ar dela Está estourando no talo Acima de 30 graus Que senão a gente vai congelar Essa sou eu No meu closet Sem saber o que vestir Porque está frio Muito frio Tá frio Não, eu penso Você sabe o que vestir E separa Do pequeno Pra ver se quando chegar lá Ai, socorro Mas acho que eu vou colocar Uma calça quentinha Uma bota E uma blusa Que eu vou fazer isso mesmo Vou colocar até Ai, essa aqui Que eu acho que usei uma vez só Que é uma calça Tipo corino, sabe? Mas com um peluciadinho dentro Vou colocar isso De blusa De blusa Talvez essa aqui Que é bem quentinha Na hora que eu decidi Eu volto pra mostrar pra vocês O que eu vesti Olha, gente Montei a base do meu look Com uma manga comprida Tipo Não encaixar É uma basiquinha Com a golinha assim Que confesso Me incomoda um pouco Já já Vou estar com esse negócio dobrado aqui Aquela calça que eu mostrei Uma botinha E acho que vou usar este casacão Ele é bem quentinho Ai não preciso de mais nada Ó Uou Esse aqui é bem quentinho Gostei Gostei, gostei Talvez eu troque o casaco Caso eu sinta que ele esteja muito quente Mas gostei Deixa eu mostrar no espelho pra vocês Olha só, gente Esse casaco aqui É muito quentinho Porque além dele ser peluciado Ele parece que é Parece não, né? Ele é duplo Então ele é bem, bem, bem quentinho Eu gosto dele Combina com a bota Que eu tô no mesmo tom A base do look Que é bem quentinha também Só falta escolher a bolsa E decidir se vai ser esse casaco mesmo Ou se eu vou escolher um outro Porque eu não sei como é que tá lá fora Aqui dentro da minha casa É bem gelado Porque é sobrado, né? Então entra vento e espalha janelas O sol começa a pegar aqui no quarto Não reparem a cama bagunçada Mas agora Que já é quase uma hora da tarde Agora que começa a dar uma esquentada aqui Então talvez lá fora não esteja Tão, tão, tão Tão frio Por isso que eu tô na dúvida do casaco Deixa eu falar pra vocês Uma coisa bem íntima, né? Tava indo preparar minha bolsa ali Eu Toda vez que eu vou sair Eu pego a bolsa que eu vou escolher Que vai combinar com o look E eu pego isso aqui, ó É uma pedrinha preta Essa aqui eu esqueci o nome dela Quem mandou eu comprar Mandou não, né? Quem falou que era bom eu comprar Foi uma amiga minha Que é Letarô Leruna Sabe dessa É coisa dessa parte espiritual Digamos assim E ela falou Amiga Sempre tenha na sua bolsa Essa pedra preta Porque ela Rebate Inveja Mal olhado Energias negativas Entende? Canaliza na pedra E não pega em você Então lembrei aqui Porque eu fui colocar na bolsa A minha pedrinha Então já escolhi a bolsa que eu vou Que vai ser esta daqui Minha basiquinha Nudezinha Já coloquei o biquíni aqui E vou colocar a minha Ai, minha pedrinha nele Aqui dentro Foi A câmera até virou A dica aí para você Que também, como eu Assim como eu, né? Acredita em espiritualidade Em energias Que quer ter uma proteção Ali, sabe? Quando você vai sair Porque o que eu acho? A energia das pessoas Você nunca sabe como estão Não necessariamente para com você Mas, ah, não está num dia legal Está num dia, assim, mais Carregado energeticamente Aí acaba que você Se você for uma pessoa mais esponja Ou se você tiver Com a tua energia um pouco baixa também Acaba pegando em você Você acaba atraindo aquilo E de alguma maneira Te prejudica ali No seu dia No seu físico No seu humor No seu estado energético Então Eu tenho, assim, esse costume de Tinha esquecido, na verdade Essa pedrinha é nova Porque eu perdi a minha pedra Aí acabou que não comprei outra Mas fui no shopping essa semana E comprei Então voltei a ter o hábito De sair com a minha pedrinha preta Ali dentro da bolsa Para repelir toda energia ruim Show! Troquei o casaco Porque, segundo meu marido Não está tão frio Para usar aquele casaco Ele veio da rua Lembrou que eu falei? Aí ele disse que no carro O solzinho está mais gostoso Assim, na rua não está tão frio Quanto aqui E de fato a gente está um sol Ah, vai ficar e meijou no terraço Enfim De fato aqui no Terraço dá para ver Que está um solzinho bem gostoso Me alumiando Vou ficar aqui Acho que ficarei por aqui mesmo Bem gostoso E o vento também parou um pouco Cedeu? Estava com muito vento de manhã Agora está mais gostosinho Então Deixa eu mostrar o casaco, né? Já que eu estava mostrando o look Ó Deixa eu botar vocês em um lugar Colocar vocês aí no solzinho mesmo, ó Coloquei um casaco Desses Cara, isso aqui é labatida Porque eu nunca sei o tecido que é Eu chamo de labatida Mas talvez eu esteja errada Mas é um casaquinho quente Porém não tão quente Quanto aquele meu outro lá Parece um cobertor, né? Mas a base do look ainda está mesmo Só troquei o casaco Chegamos Meu Deus do céu Olha a verdade Olha a verdade Arimado Estamos ou não? Vamos ver E olha só Tirei até o casaco, gente Realmente deu uma esquentada boa No som, né? Tirei até o casaco Tirei até o casaco Tirei até o casaco Alô Vamos ver Tirei até o casaco Chegamos da Nutri Eu cheguei, gente, varada de fome Não aguentei nada Vim no carro assim, ó De mau humor, de fome Aí a gente chegou Comemos nosso café da tarde Estou vindo aqui no terraço Com a minha pimpolítia Que vai procurar um trem aqui Ela segue de pijama Ai, que são gostoso aqui Deixa eu fechar pra não vir vendo Mãe, eu só sei que tem um negócio aqui, ó O negócio do pescoço É pequenininho A gente pode dar um jeito nisso Viemos aqui no terraço buscar Uma coleira, porque ela quer colocar Lembram do bichão de pelúcia? Ela quer uma coleira pra passear com ele E você não apresentou ele direito Aqui pras titias? Lembra que você falou que tinha que apresentar Igual você fez com o Luluzinho? Hein, Doninha? Quer apresentar pra elas? Depois Ô, gente E Lari segue de pijama Mas quem que não Gente, quem que não quer ficar assim, ó Confortável em casa? Eu hoje, por mim, não teria tirado o meu Um spoiler da casa nova É que também tem terraço Óbvio, né, gente? Eu não ia pra outro lugar Se não tivesse Algo que aqui nessa casa me encantou Demais Que é o terraço, né? Eu achei gostoso demais Privativo demais Lá na casa nova também tem Quando sair o tour por ela Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Vão ter uma noção De como ela é Mas tem terraço também Pega só um terraço o dia inteiro Coisa mais gostosa do mundo Você tá fazendo minha netinha dormir E... Ela ficou com vergonha É muito legal ver a Larissa brincar agora, gente Porque Tá com seis anos As brincadeiras dela são muito mais reais Ela passa mais tempo na mesma brincadeira E gosta muito de brincar Tipo de filhinho, né? Pega os ursinhos de pelúcia E faz dormir Dá comidinha Tava brincando agora de dar vacina Dar injeção Agora tá acalmando o filhinho dela Que tomou vacina E eu vejo ela me copiando Do jeito que eu trato ela, sabe? E isso me vê o quão no caminho certo eu estou De ver como ela está tratando o filho dela Sabe? Com amor, com carinho, com respeito É bom demais Bom demais Nós somos os espelhos pros nossos filhos E repara Nas brincadeiras que eles têm E como eles tratam os brinquedos Como é a brincadeira deles Você já vai ter uma noção Do que eles estão aprendendo com vocês Com os pais E agora olha onde eu estou Vim conferir O que o montador fez hoje, né? Porque a gente tá na fase de montagem dos móveis Aí só o Fábio veio hoje Ele tá passando por um bequinho aqui E eu tava curiosa pra ver como que tava ficando Então eu vim dar uma olhadinha Deixa eu ligar Ai, fiz alguma coisa aqui, tá? Ai, liguei Fiz alguma coisa que grudou na minha volta Achei Ai, gente, tá lindo Deixa eu dar uma mostradinha pra vocês É que o caos e a bagunça se instalam, né? Mas olha só O meu hall de entrada Já tá praticamente pronto Na verdade, até acho que tá pronto, hein? Com o ripadinho no bege Ai, gente, eu amo Pão de madeira Dourado Beige Aqui a cristaleira Nossa Ai, meu Deus Que coisa linda Quando eu mostrei aqui Tava sem as portas, né? Agora tá com as portas espelhadas Hello, people E agora ele tá montando a cozinha Olha Que coisa mais linda Lindo, né? Ai, tô amando A-man-do E eu nem sei se o tour aqui pela casa nova Já saiu pra vocês Não sei nem se eu consegui editar ele ainda Mas vocês já estão tendo um baita de um spoiler aí Na casa nova Ai, gente, tô correndo com isso, sério Mas Voltar aqui com o canal me exige um pouco mais de tempo Vocês viram que eu tô bem regradinha Tô postando praticamente todo dia aqui E editar o vídeo me toma um tempo, sabe? Então O vídeo tá gravado do tour Falta editar Não sei qual que eu vou postar primeiro Se esse ou do tour Tô decidindo ainda Porque eu quero gravar um tour na outra casa, né? Na casa antiga Pra ter, né? Guardado de recordação Eu vou vermelha no pescoço Que pescoço No queijo Ai, meu Deus, por quê? É uma ilurgia, né? Mas enfim, olha só Deixa eu vir aqui de cima Pra vocês verem como tá lindo Esse hall de entrada Essa, né? Isso aqui chama-se hall de entrada Acredito eu Tá muito perfeito Já imagino O meu quadro Que eu quero colocar aqui Quero ver se cabe a placa de um milhão Também aqui do YouTube Não sei Mas olha isso Ali em cima vai O ar-condicionado Eu amei Essa combinação de bege Dourado Madeira Eu acho chique Eu acho moderno Eu acho empoderado, sabe? Amo, amo, amo Deixa eu aproveitar Que a gente ainda tem luz do dia E Que eu tô tranquila Tô sozinha aqui na casa Ai, na casa nova Hoje chegou Ai, chegou mais um quarto Acho que o último que tava faltando Que era o meu, né? Que é o maior Que tem o closet Deixa eu aproveitar Que estamos Só eu e vocês Pra falar dos resultados Da Nutri Mas acho que eu vou na peça Lá de cima Porque aqui são três andares Pra conversar com vocês Tava procurando um lugar Pra colocar a câmera aqui Pra vocês Pra gente conversar Deixa eu abrir a porta aqui Mas não achei Porque não tem imóveis Não tem onde apoiar nada aqui, né? Então eu vim aqui pra fora Pra área externa Pra não dar Pra não ficar aquele eco Dentro de casa, né? Enfim Fiquei muito feliz Com o resultado da Nutri Muito feliz Eu diminuí circunferência abdominal Diminuí cintura Reduzi meu percentual de gordura Reduzi a minha quantidade Em quilos de gordura No organismo Mantive minha massa magra O que pra mim Manter já é uma vitória Ou eu perco gordura E perco massa magra Ou eu ganho gordura E ganho músculo Enfim E dessa vez não Eu consegui manter E diminuir um pouquinho O percentual de gordura Deu 300 gramas Bem dizer Na balança Assim de diferença Mas já foi uma super vitória E daqui pra frente É só manter Eu tô numa fase Onde os meus passinhos Assim nessa vida Mais saudável É um passinho De tartaruga Porque eu já conquistei Eu já conquistei um corpo Muito bonito Então pra mim Não tem como Eu ter um super Ultra mega blaster Resultado natural De uma só vez E eu também não quero Eu estou feliz Com o que eu vejo no espelho Agora eu quero manter E ir ajustando Uma coisinha aqui Ou ali Então é seguir na dieta Ela vai aumentar um pouquinho Ali as calorias Vai aumentar um pouquinho Mais de gordura Pra dar saciedade Que eu tenho sentido Um pouco de fome Vai manter treino Cárdio Que nem eu sempre faço E daqui pra frente É seguir esse estilo de vida Que não é só pontual Por um período É um estilo de vida Realmente Então eu tô bem feliz Vim de lá bem Ai aliviada De que todos os meus esforços Valeram a pena Porque pra você Manter uma cirurgia plástica É mais difícil O que que acontece A gente faz a cirurgia E dá uma relaxada Então daí que a gente Volta a engordar Volta a criar pneuzinho aqui Pneuzinho ali E o manter os resultados Com a cirurgia Pós-cirurgia Já é o muito pra mim Eu continuei firme Eu não desisti Porque eu fiz uma cirurgia E achei que ali Eu resolvi todos os meus problemas Até porque eu tenho Uma longa caminhada fitness aí Vocês que me acompanham Aqui há muito tempo Sabem do que eu tô falando São anos de treino De dieta De vida saudável Um estilo Uma rotina saudável Então eu tô bem feliz E sei que tô no caminho certo Chegar da Nutri E encontrar isso aqui Da Nutri não Porque a gente chega da Nutri faz tempo Mas acabei de vir lá da Casa Nova Com a faminha, sabe? A janta não tá pronta ainda Bolo de cenoura Porque o que eu já disse pra vocês Aqui nesse canal Hoje a gente malha A gente malha pra comer E eu não Deixa eu pegar uma Uma faca E já falei pra vocês, né? Eu não fico noiada Estou numa fase Onde eu me cuido mais Não vou mentir Porém Não é um pedacico de bolo Que vai estragar tudo Entende? Não é uma refeição completa Que eu tô comendo errado É um pedacico de bolo Só um pedacico Tamo aí com o chico Com o cafezinho pretinho mesmo Hum Hum Tá bom, hein? Tá bom, hein? Vou deixar vocês Tudo com bicha Digo com vontade Meu bolinho Com meu cafezinho E agora nós vamos brincar De Trim Trim Que é um jogo Que ela ganhou No aniversário dela Das princesas Muito legal Né, filha? Ó, mãe Um Vai tirar quantos personagens? Seis Seis, tá Começou a esfriar mais Agora aqui em Curitiba, gente Quer ver? Nú, já até coloquei Meu casaquinho aqui Esse é estilo Aquele que eu mostrei Mais cedo Só que é de ficar em casa É um pouquinho mais simples Assim É meu cobertor Assim de ficar em casa Olha isso aqui Oito graus Com risco de geada Amanhã E é para acordar amanhã Gente Dois graus Dá para ver aí Não sei Tá focando, meninas? Vocês acreditam Que eu tenho microfone Nessa câmera E nunca tinha usado? Então vou testá-lo com vocês Vamos ver se vai ficar bom O áudio Se vai ficar limpinho Se vai ficar melhor Pense, gente Vem um microfone Com essa câmera Eu não tinha usado ainda Até para fazer ASMR, ó Tirar minha maquiagem Aqui com vocês Se o áudio ficar diferente Se estourar Se ficar alto demais Desculpa, tá? Tô aprendendo Tô aprendendo Vocês já viram Que eu tô melhor aí Nas olhadas de câmera Já tô conseguindo Olhar para vocês Sem ficar olhando Pro visor o tempo todo Ai, deixa eu fazer Um desabafo aqui, gente Os meus cílios Não sei se na hora de tirar Eu tô esfregando demais Mas eles estão quebrando Sabe? Não tá ficando Eu tenho os cílios bem compridos Não sei se é a fase da vida O que que é Mas eu tô sentindo Que eles estão quebrando Com facilidade Tipo, quebrando mesmo assim, sabe? Ficando pela metade Não sei porquê Enfim, né, moro? É a vida Final de dia Que agora é 15 para as 10 da noite Já tá bem frio amanhã também Como eu falei Vai amanhecer mais gelado ainda Ai, vai estar tudo certo Hoje consegui fazer Quase tudo que eu queria Para hoje, né? Queria ter ido para a academia Mas não rolou, gente Não deu tempo A gente chegou da Nutri Já meio tarde E minha mãe já estava aqui O dia todo Não tinha mais como ela ficar Para a gente poder ir, sabe? E a Larissa não tinha ido para a escola Porque estava muito, gente Muito frio E eu sou uma pessoa Que eu morro de dó De pensar que a minha filha Está passando frio, sabe? Estou parecendo um panda Porque não tirei Não esterguei bem os olhos Mas eu quero evitar Desfregar por causa dos meus cílios Ver se dá uma melhorada Nesse aspecto E vamos lá Aos meus super produtos De skincare Eu uso basicamente Um creme para dos olhos E um creme hidratante Para o rosto todo Ainda quero Usar algumas coisas Queria, né? Usar aqueles Olhinhos Vitamina Porém Eu usaria Se tivesse tudo Num produto só Se eu não precisasse Ficar passando 10 camadas Porque no meu dia a dia Aqui eu sentei Para conversar com vocês Porque a gente está gravando Papiando Mas no meu dia a dia A gente é muito prático Passou Entendeu? E eu tenho usado Isso aqui, ó Esse aqui é um creme Para a área dos olhos Da Luciane Ferraz Deixa eu ver se está focando Meninas Ó Da Luciane Ferraz E tenho usado Para hidratar o meu rosto Esse hidratante aqui Da Salve, ó Que é o roxinho Próprio Ó o pelando Esse cara na minha mão Próprio para quem tem A pele bem seca Ele tem uma hidratação Bem power Está até acabando Inclusive Mas o hidratante Eu vario Sabe? O que eu estou usando agora É esse O da área dos olhos também Eu vou na loja Vejo um bom Compros até o final Mas para a área dos olhos Eu faço questão de hidratar Porque eu tenho Essa pele mais ressecada E se eu não hidrato Para aquela maquiagem Ficou horrível Eita que eu estou Confundindo a estampa Sabe? Envelhece ali A maquiagem Ainda mais que eu preciso Selar com o pó Na área dos olhos Aí com a pele desidratada E fica a coisa maravilhosa de Deus Parece o deserto do Saara Olha só Para aproveitar bem Pele hidratada Aí amanhã cedo Eu lavo minha pele Reaplico O hidratante para a área dos olhos O hidratante facial E meu protetor solar Ou protetor solar com cor Dependendo do que eu vou fazer Ali no meu dia E vou finalizando o vlog por aqui Não tem mais nada para mostrar Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Espero que vocês estejam gostando Desses vlogs novos aí no canal Gente, eu estou muito animada em gravar Vocês viram que eu estou bem Assídua por aqui Né? Então Likezinho Likezinho do amor Se inscreve aqui no canal Se você é novo Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Ih, não sei se o cabelo está pegando o microfone Tomara que não Não esqueçam, gente De lá para o Instagram Que é Oficial para o Simões Por lá eu estou online Com vocês Todos os dias Eu não consigo ficar longe Me segue por lá Oficial para o Simões Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau